Meu nome é Josiane Gama, sou coordenadora pedagógica aqui no município de Cururipe e ao decorrer de toda semana estamos participando junto com os nossos professores de uma capacitação com o Instituto IAB, que é o programa do Instituto Alfabeto. O programa Alfabeto é um programa que traz um diferencial para as turmas de alfabetização. Esse ano de 2023 ele já traz desde a pré-escola até as turmas de segundo ano um processo diferenciado para alfabetizar. Além dos livros fornecidos para professores e alunos, traz também recursos e materiais didáticos pedagógicos onde o professor pode ter uma preparação para desenvolver seu trabalho com eficiência no dia a dia em sala de aula. Assim, nosso aluno será capaz de chegar ao final do segundo ano preparado, ou seja, alfabetizado, lendo e escrevendo corretamente. Dessa forma, nós estaremos cumprindo nosso papel como educador, oferecendo aos nossos alunos uma educação de qualidade, onde de fato eles possam gozar do seu direito como cidadão. Então, nós estamos cumprindo nosso papel como educador.